Javi Simons dá entrevista após ser contratado para o Aston Villa e começar muito bem, apesar do time não estar conseguindo as vitórias, ele está tomando conta do nosso meio campo. E tem rumores que o Paul Torres pode estar indo jogar para o time do Valencia, mas a gente não vai vender. Temos R$ 35,2 milhões de salário, vamos ver o que dá para fazer hoje, negociar alguns jogadores e olha só, resultados aí de renovação os caras estão aceitando. Vamos renovar com todos. Wolverhampton mandou mais uma oferta pelo nosso lateral esquerdo, o terceiro lateral do time e eu vou acabar aceitando. Eles diminuíram um pouco do que a gente pediu, mas está melhor que nada, R$ 6 milhões para os cofres do Aston. Zagueiro Conza também, vamos negociar ele com o Olympique Lyon. O Lyon está pedindo um valor bem abaixo, está mandando, ele vale R$ 12, vamos pedir pelo menos a multa recisória de R$ 10,6 milhões. Tínhamos pedido R$ 32,00 pelo Dan Doquerro, o Everton está oferecendo R$ 25,00 e dessa forma aí não dá para aceitar não, cara. Vou só nos R$ 31,400 então. Também pedi R$ 32,00 pelo Camará e o Frankfurt está oferecendo só R$ 20,00. Bora pedir os R$ 31,00 então. Valencia está mandando os R$ 40 milhões pelo Paul Torres e nem a pau que a gente vai vender ele. Está na hora de voltar a vencer aí na série e agora temos confronto de mata-mata da FA Cup contra o Rottenham United. Teremos também o Overhampton em casa, pegamos o City fora, vai ser o jogo mais difícil da temporada. Temos o Newcastle na nossa casa também. As meus volantes me arrebentam, né? Temos os dois ali, seta para baixo, o Douglas Luiz e o Tillemans. Vou meter o John nesse time e, é claro, o Dan Doquerro também para jogar ali, ambos de meia de ligação. Só bora pra cima, já chega de voadora no botão do like e bora bater novamente os R$ 800 nesse episódio. Se inscreve se você é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram, Geração Gamer 2 e 3. Os meus outros canais, todos os links estão na descrição. É para o Wanderson chegar batendo. Não adianta, né? Mandou para o Traoré, ele domina, ele bate e o Waltkins tenta. Vai! Cima, Aston Villa! Wanderson! É gol, mano! Vamos, vamos, Aston! O Ronaldinho Gaúcho comemorando ali no fundo. Esse aí foi o gol da redenção, né? Pode ser o gol que vai alavancar o nosso time. Bateu com tanta raiva que eu achei que ia rasgar essa rede com tudo. Chamou de novo, toma ali bola. Olha ali, vai Traoré! Tá ficha nessa! Eu jurava que era gol, já estava batendo no peito. Mas não, né? Olha só, passou perto. Passou muito perto. Chave Simons, Traoré, Traoré... Bola para fora. Chamou o Dendoque também, vai por cima no Diaby. Deixou ela para o Lucas. Aí sim, cara, agora manda. Na boa, na moral, olha para trás. Rolou para o Waltkins. Preparar no Traoré. Defendeu no rebote. Já estava com o pezão ali armado para o chute. Zagueirão salvou o time deles. Tem a aproximação ali. O passe não sai. O Wanderson também tenta. O Chave chega. Desarma. Valeu a vontade ali do nosso camisa 10. Aí o Traoré. Volta ela. Dendo o quê? Dele para o Diaby. Vai para cima, Diaby. Tenta a finta. Fintou bonito! Fintou bonito! O cara teve que fazer a falta. Olha só o drible. Bem quente. Bem quente. Tá achando o quê? Quem sabe? Caprichou bonito. Guardou! Chave Simons! A gente tem um cobrador de falta. Meu camisa 10, bota lá dentro. E sai comemorando estilo Anthony Griezmann. Agora olha só, mano. A curva é que a gente meteu na bola. O Chave tem uma curva muito boa. Vai dar para a gente aproveitar essas batidas dele. Vamos chamar uma bola curtinha, pai? É contigo mesmo, Wanderson. Já olha na entrada da área. Uma foiçada ali. O juizão poderia ter dado a vantagem. Se não for para dar pênalti, não tem vantagem. Olha só. Não marcaram. Vamos tentar nele. Tentamos. Conseguimos. Bola para o Diaby. Bateu. E vai ter mais um escanteio. Ele não quis deixar. Fim de papo. Mas a gente está garantido. Na próxima fase aí da FA Cup. Voltamos a vencer na série. Agora é tentar melhorar aí na Premier League para buscar nem que seja uma Europa League nessa primeira temporada. Vila Parque, senhoras e senhores. O antigo time que o Ronaldinho treinou nas nossas séries. A última Master League no futebol europeu foi com o Wolves. O time dos Lobos, o Wolverhampton. E o Bruxo treinou bem. Não foi lá essas grandes coisas. Mas agora é no Aston Villa. A gente procura muito melhor que isso. Dá para dar uma velocidade que vamos lá no gás. Apareceu o Waltkins. Faz o pivô para o Tillemans. Golaço. Golaço do Aston Villa. Xavi Simons lesionado. Não está jogando. Mas por enquanto não fez falta. A gente consegue construir essa jogada. O John está no lugar dele. E olha só. Vai de pé em pé, cara. Traoré. Bola para o Waltkins. Fez o pivô. E a cacetada aí do nosso moleque. Tentou a finta ali passar entre dois. Ah, o juizão. Mas esse juiz, mano. Eu vou te falar. Ele dá qualquer tipo de falta. É brincadeira. É um absurdo. Aonde que a gente fez falta? A gente tirou na bola. Será que vamos andar? Vamos andar direto. João Moutinho. Segundo gol de falta que a gente toma na série. O Wolverhampton empata o jogo. Bola lançada para o Jimenez. Tiramos e vamos. Encontra-ataque do Aston. Vai lá, Jabir. Já espera o Douglas Luiz. Excelente bola. Vem comigo, Jabir. Acompanha o lance. Bola para o Waltkins. Ah, não dominou. Vai sobrando. Ai, Douglas Luiz. Jabir. Vai que vai, Moussa. Vamos que vamos. Acelera. Vem para o combate. Vai para a finta. Agilidade e habilidade. Está sobrando no 19. E limpou. Tentou um bolão. Se passasse ali, moleque, era uma assistência de camisa 10. Ah, o Jimenez disparou e perdeu. Ah, deixa o contra-ataque para eles. A gente vai sofrer o resto do jogo. Tem o contra-ataque. Olha a bola para o Raul Jimenez. O Wolverhampton mata o jogo 2x1, cara. Olha aí. Ele veio dominando. A nossa marcação deu uma bugadinha de leve. Não pegou o Diego Carlos. E depois o Paulo Torres também não estava em cima do marcador. Os caras marcados. Agora sim, boa enfiada de bola para o Wanderson. Caprichou o Waltkins. Ah, poderia ter ido de cabeça, hein. Já estamos passando da hora de começar a vencer no campeonato, hein. A somar mais pontos. Temos uma vitória, três empates e três derrotas. O Simmons está de volta para a nossa salvação. Vamos que vamos, então. A gente rei de em Stadium para encarar o City. Vai ser um joguinho difícil, hein. Jack Grealish. De Bruyne. Grealish de novo. Ex-jogador do Aston Villa, né. Bola para o Haaland. Nossa Senhora. Para, velho. Para. O Haaland disparou com dois zagueiros em cima dele. E o Podem deu opção ali. Recebeu, tocou para o Haaland na tabela. Aí não pega nunca. Já viu opção ali na beirada contra a Auré. Vamos tentar puxar no meio. Isso, garoto. Rolou ela para o Xavi. Dominou bonito. Bateu feio. Bola para o Jack Grealish e para o Haaland. Ele deu um segundo gol para o City. Deu de graça, assim. De mão beijada. Vem tabela. Vai na direita. Dalbert marcando. Wanderson encarando. Esperou. Ah, não vai, velho. Não vai. Os pontas não correm. É bizarro, cara. Eu já botei o time ofensivo ali e tal. Mas não vai. Bola para os pontas. Eles não acompanham a jogada. E o City vence fácil. 2x0. Ó, estamos quase chegando na zona da degola. Nesse momento, dois pontos ali do Bouldermount. Que é o primeiro na zona. Vamos encarar agora o time do Newcastle. Vamos. A gente tem que vencer urgentemente. Tem que tentar embalar aí no campeonato. O time não é um elenco tão ruim. A gente estava jogando bem no início. Só que as vitórias não estão acontecendo. Olha lá, Diego Carlos. Marcação do Newcastle. Bola para o Douglas Luiz. Tem espaço. Apareceu o Traoré. Agora ele avançou. Agora ele passou. Ah, mano. Tem que ser assim todo jogo. Os pontas têm que dar opção. E vai. Chaves Simons ganhou o Waltkins. Gol do Aston Villa. O Lee Waltkins. É sempre ele o artilheiro. E o Chaves. O Chaves Simons está salvando esse time também. Quando não é criando jogadas. É desarmando. E de certa forma deu mais uma assistência. Está dominando o Isaac. Alexander Rizaka. O Isaac. Ele bate. O Martínez pega. Enfiada de bola. Martínez está ligado. O Douglas Luiz está sozinho. Vamos sair rápido, cara. Manda nele. É isso aí, time. Vamos tentar ligar um contra-ataque. Tem que ser jogadas rápidas. Apesar da vitória. A gente tem que aproveitar uns lances assim, cara. Vem o Traoré. Vem o Waltkins. Ninguém aparece. Ele bate. Artilheiro bom de bola. Está aí. O Lucas vai mandar ela na área. É o último lance da primeira etapa. Dá mais um juiz. Segundo tempo. Eu vou sacar o Wanderson. Seta para baixo. Vamos botar um lateral à direita ali. O Matt Cash. E vamos tirar o Traoré. Também seta para baixo. Vai o Buendia. Já abre ela para o Diaby. Esse é o mais veloz de todos. Já ligou o turbão. Vai que vai, mano. Marcação está em cima. Não deixa a gente acelerar. Mas o Diaby é enjoado. Ele é habilidoso demais. Tabelou. Vai para a linha de fundo. Olhou. Caprichou. Mandou. O Waltkins. Jogada boa demais, cara. Temos que fazer mais isso. Arrancada com o Diaby. É muito apelona aqui no jogo. Cara, é muito rápido. Diaby tocou. Buendia. Ganhou essa. Protegeu. Esperou a aproximação do Matt Cash. Caprichou na área. De novo. O Waltkins. Segundo de cabeça que ele perde. E mais uma boa bola cruzada, né? Seja pela direita ou pela esquerda. E a gente está caprichando bem melhor nesse cruzamento. Vai, 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 time. Não deixa o cara virar para um chute, não. Bola na frente. Os caras estão indo total, hein? Total no ataque nesse momento. Se me parece... Opa! Ai, eu achei que ele ia dar pênalti, velho. Eu achei, sinceramente. Mas agora temos o Diaby para acelerar essa jogada. Já dá uma paradinha. Espera o contorno da marcação. Uma penteada. Uma tabela. Uma passagem. Uma bola para o Chaves. Simons. Pregou em cima da defesa. O Waltkins para o Buendia. Dele para o Chaves. Que novo! Goleiro danado! Chaves Simons joga muita bola. Ele tentou na primeira, na segunda. O Waltkins também está comendo a bola nesse time, né? Ganhou ali no peito. Vai acabar a partida, rapaziada. Vamos lá. Fim de papo. Voltamos a vencer na Premier League. Vitória não tão fácil, mas muito promissora aí para o time dar uma sequência. Nona rodada, então. A gente já sobe para décimo quarto. Está bem embolado ali a parte de baixo. E o Burnley, até agora, é o único time que não somou um ponto sequer. Aí temos mais opções aí, ó. De venda. Camará, o Frankfurt está oferecendo 27 milhões de euros. Acho que vale a pena. Porém, eu vou acabar não vendendo, né? Aquele é o reserva imediato do Douglas Luiz, que joga como volante. Mas o Dendoque, esse sim a gente pode negociar. 29 milhões, véi. Já vou aceitar. Mais uma grana entrando aí nos cofres. Ele vai embora assim que a janela abrir de novo. Agora temos a oferta aí do Lyon. Eles abaixaram um pouco do que a gente pediu, mas 9.500. Temos muitos zagueiros no elenco. Então, o Konza com apenas 76, cara. Está vendido. O Wolverhampton aceitou a nossa pedida aí pelo lateral esquerdo. Ludwig, sei lá do que, Augustinson. Então, ele também foi vendido. Próximo episódio, temos uma boa sequência aí de Premier League, ó. Três, quatro jogos seguidos. E um deles é contra o Chelsea. Vamos ver o que dá para ir fazendo. Tem o Tottenham também. Quatro jogos de psílimos. Tamo junto sempre. Bora ver se o time continua embalando aí no próximo episódio. E até lá, rapaziada. Deixa o like e comenta. Assisti até o fim. Para eu saber se vocês realmente assistiram até esse momento.